Música Boa tarde pessoal, então, hoje estamos aqui com a equipe da polícia civil Bom, vamos iniciar um patrulhamento aí, ver o que está rolando, porque não teve muita guerra hoje na ADP, né? Então, decidimos sair para uma patrulha aí, para dar um apoio também para a militar aí Netnex Isso aí Como não teve muitos BO hoje, saímos para um patrulhamento aí, ver o que nós encontramos na rua E essa mulher aí? O povo está tudo correndo desesperado aqui O que está dando aqui? Olha lá na frente Aquela já abandonou o carro ali, mano Tá vendo, pessoa Pessoa correndo Opa, opa, parou, parou O cara ali, ó, de fuzil Onde? Aqui na frente Oh, caramba Ele está atirando Caramba Qual tela é isso? Vamos aproximar lá Não deu tempo de eu ir buscar o fuzil na porta-mala Já teve que ir só com o APT-40 Está livre e 12 aqui, hein? Caramba Eu recolhi a informação do mesmo aqui? Deixa eu puxar a viatura aqui Deixa eu vou recolher a informação aqui do mesmo Elton Aubrian O mesmo aí parece ser... Está com o passaporte Válido Data de nascimento Data de nascimento 13 de janeiro 1981 Morava aqui mesmo? Morava aqui mesmo? Morava aqui mesmo? Acho que não Acabou de ter um furto de um DF-8 Bora Polícia civil vai dar o apoio Bora lá O Paul já jogou já o QTH Bora Pesadona Viaturazinha padrão da polícia civil, né? Da carne Ali na frente, Steve Aquela ali? Isso daqui é Bora, Steve Acompanha Já dá a ordem de parada, hein? Eita porra O cara quer subir o morro? Bora, maluco Desce do carro Parou, 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 parou Parou, parou 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 Oxi Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cautela Nossa, o cara deve estar alcoolizando Puxa a viatura, puxa a viatura Que é lá pra baixo Bora, bora, bora Pinote, pinote, pinote Caramba, não consegui entrar na viatura Bora, bora, bora Conseguiu? Entrei, bora Já liga o giro aí, bora Opa, opa Vamos atrás dele Vai na frente, Steve Aqui, aqui, aqui Ali, ó Capotou Capotou Capotou, capotou Desce Desce Nossa, o cara ainda está acelerando Deve estar Esqueci de botar o script da lanterna, mano Na pistola Tamou escuro Eu liguei, mas eu acho que você não consegue ver, né Não Dá pra arrancar ele do carro? Acho que não, né Dá uma descapotada ali, né Peraí Vou dar um jeito aqui Tenta aí, tenta aí Pagerona tem um Já pega, já pega Vai gerando aqui Faz tudo Tá? Arranca o mesmo do carro aí Ué, ué, ué Mano, por que que eu estou entrando atrás? Ô, caramba Desce do carro, porra Tira, tira Aí, agora é só Agora Aí Deu Deu boa Arranca ele do carro aqui Desce, porra Desce do carro Aí, consegui Aí Vai, bandido Arma, arma, arma Arma na mão Tem arma? Tem arma na mão Larga essa porra Larga a arma Caramba Ponto 40 aí Positivo? Positivo Recolher aqui o armamento Checar o Nossa, coitado Ué, o carro arrumou Não Pra mim o carro arrumou Sozinho Joe Joe Bowers Nascido a 22 de maio De 1980 É residente aqui Ah, o A identidade está tudo certo Tá, procurado pela justiça Não Ele não era procurado pela justiça Nem sei por que eu dei o pinote O carro deve ser roubado então, né? É, deu o que é rio de carro roubado É, caráter geral nem o carro, né? É Ah, então por isso que eu dei o pinote Quer conduzir o veículo até a DP? Bora, vamos levar até a DP Você quer levar ou levou? Consegue entrar aí? Tá empurrando não sei o que aqui É o corpo Vou puxar a barca lá Olha lá, o cara tá vivo O cara tá vivo Puxou uma arma Tiro Eita, porra Caramba Sai daí, zumbi Que isso? Ainda atirou no pneu do carro, mano Olha, furou o pneu de trás ali do carro dele Filha da mãe, velho Caramba Eu vou botar o farolato aqui Que não dá pra ver nada Aí Vamos lá, tem o DP Bora Cadê a maior treta aqui? Vou deixar lá e... Agora com o pneu estourado Ainda bem que o carro tinha arrumado aquela hora Tava todo bagaçado Eu ainda ia falar A vítima vai pegar o carro Tem um carinho aí, cuidado Para lá Orador de rua Nossa, o carro tá fritando o pneu Mike tudo Tá com o pneu da frente E o pneu traseiro aqui Tudo ferrado aí Olha isso, maluco aqui, mano Abre o porra Tá difícil o leite, Next Não, até que tá indo bem Agora... Olha essas moças aqui no meio da rua Agora estourou o outro da frente Ficou melhor Estou assinar a viatura aqui Tem uma QRU lá na casa abandonada Então bora Vamos deixar o carro aqui, né? Vamos deixar aí Quando nós chegar do patrulhamento Nós já faz o pé ou tudo certinho É Bora lá Oh, caramba De onde que eu tô indo? Fiquei olhando o negócio aqui Essa parte corta do vídeo Bora Como é que é? Como é que o outro lá O Rafael fala Como é que é as falhas dos vídeos, né? O Extra O Extra do vídeo, é Aqui embaixo, tio Vou desligar aqui a... Já desligou o rota-late, hein? É aqui, né? Que desce Faz tanto tempo que eu não jogo GTA IV Que eu tô perdido Liga a luz alta Que já dá pra ver bem Eita Caramba Vou puxar o fuzil aqui no porta-malas Rapidinho Deixa eu puxar um fuzil aqui Puxa aí Aí Puxei um fuzil aqui Caramba Caramba Oh, caramba Tá durando Nossa, levei um tiro Tá vindo mais lá Tá vindo mais lá, tineco Vindo dois ali embaixo Caramba Caramba, não morre? Espera Parece que era só, hein? Olha a quantidade de doze aqui no chão Meu caramba Meu caramba Já vou pegar pra nós Parece que era um assaltante de banco aí Positivo? Positivo Nos aí era um assaltante de banco Aqui tá new já, hein? Olha o fundo, não tá ninguém? Não 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 TTA aqui já Só que é rio pesado pra polícia civil hoje, pô Caramba, né? Hoje tá vindo tudo pra nós Vou jogar o fuzil lá no porta-malas de novo Bora lá, né? Vê o que é que vem a seguir Hum, já tá caindo a QRO Outra já? É, parece que é um roubo em andamento Bora lá O chapajero tá estranhando pra dirigir Tem que arrumar a hand Eita, quebrou o pocho Bateu pra você? Bateu Essa mulher parada, hein? Por isso que eu falei pra você dirigir que era melhor Né? Senão aí ficava zoolado Agora eu bati Agora bateu Abra, abra, abra O cara fecha a abertura Já sei porque essa handling tá estranha Por quê? A viatura do Maurício não usa handling Ah, pois é Aqui na frente, Steve Olha, Steve Ó, um correu ali naquele beco do quarteirão à esquerda Aqui, ó aqui, escorrendo aqui a pé Pega, pega, pega Pega, pega, pega Desce, desce, desce Desce que eu vou lá na frente Lá na frente tem outro Parou, polícia civil Parou, parou, parou Tiro Tiro Parou, 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 parou Parou, parou Ficar de boa Esse daqui Vítima O suspeito aí Foi óbvio Que esse é o mesmo Puxou uma Uma quarenta aí Olha aí Caramba Mais de ponto quarenta O outro ali era vítima Positivo? Recolheu o armamento aqui Pegar as informações dele aqui Rapidinho Deixa eu só checar aqui Nome Austin O'Neill Não era procurado Nascido a 24 de novembro 1989 Já era Já era Não era procurado Não tava devendo Foi cair no roubo Perdeu Já era Achou que era engraçado roubar Já era Bom Acho que eu vou finalizar aqui Com a polícia civil Vamos pro DP aí então? Bora Se eu conseguir chegar lá Porque bugou aí? Tá no buga, não buga Buga, não buga E aí 1050 Ti não chega logo Pois é, quando chegar já vai ser outra coisa Ah, não Vamos ir atender essa ocorrência com bug ou sem bug É o que? Carrofado? Aqui na frente, aqui ó Caramba Eita Eita Não Caramba Caramba Tem que puxar o fuzil Consegue pegar o fuzil na VTR? Já puxei Já puxei Cuidado Civil passando Está saindo mais do meio do parque Estão usando o carro de escuro Eita Não Merda Já fui atropelado aqui, Steve Chegou outra viatura de apoio aí? Chegou outra viatura de apoio aí, ó Chegou Tá vindo mais no parque Tem muitos, tem muitos caras no parque Tá chegando mais no parque Tá chegando muitos caras no parque meu, caramba Olha esse carro aí, mano Tiro não para, hein Tem cara passando lá no fundo do lado, Steve Chegando mais apoio aí, positivo? Positivo Cuidado, um cara armado vindo Tem mais no parque Tem mais no parque Tem mais no parque Tem muito no parque Lateral, lateral, lateral esquerda sua Tô encostando aí Tá com visual do mesmo O mesmo ali, ó Olha lá, passa, passa Vai vir Dá cobertura aí, cobertura Cheguei aqui Tô com visual Tem outro aqui na calçada também, ó Foi a óbito Tem um aqui, ó Aquilo lá com a 12 lá foi a óbito Onde é que tá o outro? Tá aqui, ó Trocando tiro comigo Chegou Test, pronto? 3, 2, 1 Vai Boa Pera Foi a óbito Foi a óbito Só fazer uma varredura aí, hein Vai pegar a viatura que nós fazemos uma varredura aí no parque Só pra ver se tá tudo Já era a textura, Steve Caramba Vamos só pegar a viatura e fazer uma varredura Aí no parque Caramba Que tiroteio louco Já era, bugou tudo O meu também já bugou Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau